Olá amigos da 12IT Brasil, trazendo um pouquinho de flashback anos 70 e 80 aqui para vocês. Começando aí com D-Train, prensagem mexicana, capa original, Rappers D-Lite, vinil verde, mais um Rappers D-Lite, prensagem mexicana, capa original, Otta One, a versão francesa aí para quem gosta de um clássico da melhor qualidade, Elton John e RuPaul, Don't Go Break My Heart, a versão super diferente, Phil Filo and Galaxy, Herbie Alpert, Ryze, mexicano, D-Jackson, Shake Your Booty, Grace Jones, Lavia Rose, capa original, prensagem mexicana, Queen The Gang, Cherish, Odyssey, Native New Yorker, Ain't No Stop Is Now, capa original da gravadora, Lionel Hitch, All Night Long, Blonde, Head of Glass, capa original da Cris Alice, Chico Le Freak, Boogie Woogie, Tess of Honey, capa maneiríssima, Sky, Sky Zoom, Disco Azul, capa da gravadora, Francis Jolie, Gonna Get Over You, Prensagem mexicana, E tem muito mais galera, Visite nossa loja em Jacarepaguá, Ou peça pelo site, www.douzintesbrasil.com Tem muita coisa legal esperando por você aqui, hein? Prensagem mexicana, 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 Obrigado.